Bom, vamos falar agora um pouco sobre esse pré-operatório ali, onde a gente faz todo... Eu já fiz um vídeo mostrando como funciona o planejamento 3D, a questão dos exames específicos ali para o pré-operatório, na verdade, para o planejamento pré-operatório. E agora, nesse momento aqui, é um momento muito importante, onde a gente já terminou de fazer a avaliação do caso, a gente solicitou toda aquela documentação com fotos, com radiografia, com um monte de coisa. E aí eu estou sentado aqui, sentado não, estou de pé, conversando com o Fabrício, explicando como que vai ser feita a cirurgia, quais são os movimentos que vão acontecer e passando todos os detalhes referentes ao planejamento cirúrgico e a movimentação esquelética que vai acontecer. Nessa fase, a gente também aproveita para passar todas as informações do pós-operatório, os cuidados, as medicações, tudo que o paciente vai precisar. E eu vou abordar um pouquinho nesse vídeo agora, vou falar um pouco sobre quais são esses cuidados ali, quais são os medicamentos que o paciente toma, falar um pouco também sobre o termo de consentimento e esse processo de consolidação. Esse aqui é um termo de consentimento, cara, que tem tudo de ruim que pode acontecer na cirurgia ortognática. Eu sempre converso de uma maneira muito aberta com os meus pacientes, eu acho importante o paciente entender quais são os riscos ali de uma cirurgia. Então, existem várias situações, não vou entrar em todos esses aspectos, mas eu vou passar de uma maneira geral. Existem várias situações que podem acontecer no pós-operatório e que podem, inclusive, gerar novos procedimentos cirúrgicos. Então, a gente tem risco muitas vezes de infecção, de o osso não consolidar e essas complicações, elas podem acontecer. E eu sempre mostro esse termo de consentimento com esses riscos da cirurgia e vou discutir com o paciente e mostrar para ele o que pode acontecer, também com o propósito de deixar o paciente ciente dos riscos e também ciente do que ele pode fazer para evitar esses riscos da cirurgia. Por exemplo, os riscos de infecção e de não consolidação óssea, eles existem? Existem. Porém, eles são muito mais frequentes se o paciente não tiver uma boa higiene. Se ele não tem uma boa higiene, os pontos vão ficar cheios de bactérias. Existe uma tendência da gente ter o que a gente chama de deicência de cintura, que basicamente é o ponto abrir. Então, se o ponto abre, aí tem a comunicação da placa com a boca, pode infeccionar e aí tem que tomar antibiótico durante mais tempo, tem que fazer as irrigações com produtos antissépticos, antibióticos também, para poder tentar reverter esse quadro e a gente ter uma cicatrização, mesmo que mais tardia, mas essa cicatrização seja presente. Então, para diminuir esse risco ali de uma infecção por conta de falta de higiene, a higienização é fundamental. Tem que ter uma higiene muito caprichada. O outro detalhe com relação a esses riscos, essas complicações, é com relação também aos medicamentos. A gente sempre prescreve antibiótico, anti-inflamatório, analgésico. Então, é importante tomar os remédios ali nesse período do pós-operatório. Eu vou mostrar aqui quais são os remédios que eu prescrevo. Outra parte muito importante é a questão da alimentação para a cirurgia ortognática. O paciente tem que estar bem nutrido, ele tem que estar fortinho. Como diriam nossos pais, avós, saco vazio, não para em pé. Então, o que faz o osso colar, de fato, não são as placas e parafusos do cirurgião. As placas e parafusos do cirurgião, elas vão imobilizar o osso na posição. O que vai fazer o osso colar é o corpo do paciente. É um processo da natureza, é o papai do céu que faz esse osso colar. Então, para ter uma condição mais favorável, a gente precisa abastecer essa máquina que vai fazer o osso colar, que é o corpo. Então, o corpo tem que estar bem nutrido. E aí, uma alimentação rica em legumes, verduras, proteínas, gorduras de boa qualidade. Eu gosto de suplementar um dos pacientes também com vitamina D. Porque, às vezes, um pouco de sol pela manhã também é bom para esse metabolismo ósseo. Então, a alimentação é fundamental. E essa alimentação, ela tem que ter algumas características. Eu sempre peço para os meus pacientes, cara, segurarem o rojão da mastigação até o osso consolidar. Porque se morder alguma coisa mais dura e entortar uma plaquinha daquela, essas plaquinhas são rígidas, é difícil isso acontecer. Mas se entortar, é mesa de cirurgia de novo. E nem eu, nem meus pacientes, eu tenho certeza que estão afim de passar duas vezes por um procedimento cirúrgico. Então, não custa nada segurar, limitar um pouco esse pós-operatório ali com relação à alimentação, para que a gente garanta esse processo de consolização. Então, a dieta no pós-operatório, normalmente eu deixo 15 dias praticamente em uma dieta 100% líquida. E depois a gente passa para uma dietinha pastosa, aquele arrozinho bem cozido, feijãozinho bem cozido. Um peixe pode comer, carne já é um pouco mais complicado. Fazer o movimento de abertura e fechamento é importante, mas não pode forçar para mastigar. A força da nossa musculatura, ela chega a 70 quilos, é uma força grande. E se você força e entorta uma placa, é cirurgia de novo. Então, abrir e fechar é bom para a musculatura. Forçar para abrir e fechar pode ferrar com material de fixação. Então, cuidado com relação à alimentação. Não morda nada nem ninguém duro antes da hora, antes do osso estiver consolidado completamente. E alimentação rica em coisas saudáveis. Eu vejo, às vezes, a gente no pós-operatório que entra numa de querer só sorvete, doce, milkshake. Cara, isso não tem nada de nutriente que vai ser importante para a consolidação. Você tem que ter uma dieta que seja muito boa. Eu recomendo, inclusive, que passe com o nutricionista, às vezes, para montar uma dieta, um programa de alimentação no pós-operatório, sabendo que essa dieta vai ser líquida e pastosa. Outra coisa que a gente pode fazer é suplementar com alguns shakes hipercalóricos e hiperproteicos. A gente tem no Cidrink, no Trem, o Ensure, o Resource Fruit. Existem alguns shakes ali que suplementam a alimentação no pós-operatório. Eu recomendo ali seis refeições ao dia, café da manhã, almoço, janta, comidinha de sal mesmo. Eu recomendo também um lanche no meio da manhã, um lanche no meio da tarde, uma ceiazinha à noite. Você comeu o dia inteiro mesmo. Está bem alimentado, está com o corpo forte para que esse processo de cicatrização aconteça da maneira mais natural. E se você não está bem alimentado, além do problema de consolidação, a gente pode ter uma maior suscetibilidade para infecções. Se a gente tem uma baixa resposta imunológica, consequentemente a gente fica mais suscetível a problemas, a complicações, a crescimento bacteriano. Nosso sistema imunológico, que basicamente é a defesa do nosso corpo contra infecções, se você tem uma deficiência nutricional, esse sistema imunológico vai estar em baixa. E aí é como se o seu exército de defesa tivesse enfraquecido e isso aumenta a chance de você ter uma complicação no pós-operatório. Então, esse é o nosso termo de consentimento, os cuidados com relação à alimentação, higiene, a medicação. Eu basicamente aqui, as medicações que eu passo, vou mostrar aqui para vocês a minha receitinha padrão. Lógico que existem pacientes que têm alergia a alguns medicamentos, aí a gente muda. Mas basicamente o que eu mantenho... Opa, esse daqui é o antigo. Aqui. Antigamente eu ia fazer só a mucicilina, hoje eu gosto de associar a mucicilina com o ácido clavulâmico nesse pós-operatório imediato. A gente mantém durante 10 dias essa medicação, esse antibiótico. É uma cirurgia em osso, apesar de ter até uma indicação relativa de uso de antibiótico profilático nessa situação. Eu gosto de manter um antibiótico. Se eu fizesse uma cirurgia desse porte, eu tomaria antibiótico. Então, eu prescrevo sempre para os meus pacientes. Então, a gente mantém um antibiótico no pós-operatório. A gente mantém também um anti-inflamatório, que é a limesulida. E também um analgésico, a dipirona. Normalmente, esses três remédios seguram dor. A gente toma ali durante uma semana, 10 dias. E aí, depois, já finaliza. Se tiver alguma complicação com infecções, a gente pode estender o uso do antibiótico. Mas, normalmente, são 10 dias só de medicações. A primeira é o antibiótico, que vai ajudar no controle de infecções. E o segundo e o terceiro, analgésico, anti-inflamatório, vão ajudar no controle da dor. Eu também sempre solicito, no pós-operatório imediato, uma radiografia panorâmica e uma teliradiografia. Para a gente poder ter ali uma documentação desse pós-operatório imediato. Até para poder comparar no futuro ali, se tiver alguma complicação. Ou mesmo só para ver se o processo de consolidação, como que ele está evoluindo. A gente ter ali uma radiografia nesse pós-imediato ali. Eu faço normalmente nessa primeira semana após ali a execução da cirurgia. E aí, com as orientações de maneira geral que eu passo ali para os meus pacientes, é repouso relativo, evitar 60 dias de esforço físico. As pessoas me perguntam, Daniel, eu posso lavar uma louça? Eu posso caminhar em casa? Pode. Se fosse para ficar deitado na cama, eu deixaria o paciente internado no hospital. Então, se vai para casa, pode fazer algumas funções. É lógico que não pode fazer esforço, não pode fazer força física. Na verdade, nada que aumente a frequência cardíaca é bom. Porque se aumenta a frequência cardíaca, a gente vai aumentar consequentemente a pressão. E aí, a gente fez uma cirurgia. E quando a gente faz a cirurgia, a gente corta vasos, nervos. E depois que a gente faz esse trauma cirúrgico, o sangramento vai parar por um processo de coagulação. Então, vai formar coágulo na região dos vasos e vai parar o sangramento. Só que se a gente aumenta a frequência cardíaca, aumenta o batimento de pressão cardíaca, isso pode desestabilizar o coágulo e voltar a ter sangramento, voltar ou aumentar ainda mais o edema. A rede linfática do nosso corpo também vai ser lesionada durante o trauma cirúrgico. E isso vai aumentar o inchaço, caso a gente aumente a frequência cardíaca. Então, dá para fazer as coisas? Sim. Mas numa boa, numa nice, nada que faça a frequência cardíaca aumentar. Primeira semana, deixar a cabeça um pouco mais alta, dormir com dois ou três travesseiros. Isso também diminui o risco de sangramento ali durante a noite. Dieta líquido e gelado, a primeira semana, tudo líquido. Tem alguns suplementos aqui, que eu deixo grifado. Se vocês quiserem procurar, tem bastante coisa legal na internet. E também farmácias, isso daí você acha em qualquer farmácia. E depois da primeira semana, aí coisas só macias. Na verdade, eu gosto de orientar, assim, eu tenho um filho hoje, eu tenho um filho de humano. E esse meu filho, ele come alimentos que são aquela papinha de nenê. Então, tem lá a cenourinha, o brócolis, o feijãozinho, o arrozinho, tudo bem cozido ali. Meio aquela papinha de nenê. É basicamente isso e eu recomendo que mantenha nesse tipo de consistência o alimento, pra não sobrecarregar. Cara, você quer garantir o processo de consolidação, bicho? Não força. Não sobrecarrega. O que faz o osso colar é imobilização. Imobilização e uma boa nutrição, um corpo saudável. Tudo isso e uma boa higiene vai favorecer esse processo. Então, não abusa na dieta, cara. Se soltar uma placa dessa, cirurgia de novo, ninguém tá afim. É uma cirurgia só e pra isso a gente precisa desses cuidados, sejam impecáveis, né? Não vale a pena correr, aumentar o risco pra mastigar antes da hora. Espero o osso colar. Essa é a dica que eu sempre passo pros meus pacientes, né? Um peixinho, massa, tudo bem cozidinho, tudo bem molinho. Compressinha de gelo, cara. E é compressa mesmo, né? Pós-operatório, cara, sai do hospital, é gelo. Mas é gelo dos dois lados em bastante quantidade e compressão, tá? Essa compressão, ela ajuda demais no segurar o óleo, na minha percepção. Até a compressão, ela é mais importante do que a temperatura. O fato de estar apertado diminui o sangramento, diminui o que a gente chama de formação de espaço morto, de hematomas. Porque imagina na cirurgia, se vai sangrando, ali forma a hematoma. E aí aquele hematoma, ele vai ter que ser reabsorvido pelo corpo e isso atrapalha o pós-operatório. Se segura uma compressa bem apertada, essa compressa diminui essa presença do espaço morto, do hematoma, nesse pós-operatório e, consequentemente, favorece a regressão do edema mais rápido, já que enchou menos no pós-operatório imediato. Compressa de gelo, eu gosto de manter ela diretão durante 72 horas, o máximo possível. Faz 10 minutos, descansa meia hora. Depois que deu 10 dias ali, aí a gente pode fazer uma alternância para poder ajudar na regressão do edema. Lembrando que nessa fase a gente já pode começar com fonoaudiologia, né? Caso o paciente tenha alguma dificuldade de pronunciar algum fonema, se tiver alguma dificuldade na fala, nesse processo de reabilitação, de readaptação à nova posição dos ossos da face. Se precisar, fono, já pode começar com 10 dias. Fisioterapia também, eu já gosto de colocar uma semana ali, já começar a fazer. Drenagem linfática ajuda também, que é a estimulação da rede linfática para poder absorver esse edema de uma maneira mais rápida. São procedimentos ali que podem ser feitos para auxiliar a regressão ali do edema e a melhora desse pós-operatório, tá? E a compressa alternada, né? Faz o gelinho, deixa a pele voltar à temperatura normal e aí coloca uma compressinha morninha. Não é nada muito quente, não. Não é fervendo, tá? E depois do décimo dia, não vai fazer compressa morna antes de 10 dias, porque aí você pode estimular o sangramento. Se você tiver algum tipo de sangramento, aí eu nem recomendo fazer, assim, durante pós-operatório, sangrou com dois dias de pós-operatório, teve algum sangramento maior durante a execução. Aí até desencana de fazer a compressa morna, segue só na gelada. Na verdade, assim, o que mais vai adiantar, o que mais vai resolver a questão do inchaço é um negócio que se chama tempo. Não tem muito o que fazer. Tem que esperar o corpo reabsorver ali o edema que foi gerado pelo trauma cirúrgico, né? A escovação tem um vídeo específico que eu já falei com todos os detalhes ali de como fazer uma boa higiene no pós-operatório de cirurgia ortognástica. Tomar os amedinhos, como a gente prescreveu, né? Eu gosto de passar um hidratantezinho labial. Tem um que é da nível, não é nada, com marca comercial, mas esse da nível é bem legal pra passar ali nos lábios, manter lubrificado. Até porque, como eu comentei a questão da salivação, os nossos lábios também, eles são lubrificados pela saliva, durante a fala, durante a mastigação e etc. O cara operado, ele tende a ficar parado e o lábio resseca. Então, esse hidratantezinho labial é uma boa. Quando faz a cirurgia? Na maxila, o nariz entope, cara. Ele vai entupir mesmo. Ele entope ali na primeira semana, às vezes fica fechado, é um saco. Dá pra respirar pela boca, mas incomoda. E aí, tem duas coisas que a gente faz pra melhorar isso. Três, na verdade. A primeira é pingar o afrim, o sorine, né? Algum tipo de descongencionante nasal. Eu, normalmente, prefiro o afrim, mas qualquer um deles serve. Além do descongencionante nasal, cuidado pra não pingar com muita frequência, porque ele pode fazer um aumento da frequência cardíaca também, né? O vasoconstritor, ele aumenta a frequência cardíaca, esses descongencionantes nasais. Então, usar, não passar da prosologia normal e utilizar soro fisiológico pra limpar. Imagina que na cirurgia ortognática, a gente faz um trauma na maxila, em toda a parte interna do nariz. E, evidentemente, que fica sangue ali naquela região. E é como se formasse casquinha de machucado. Saca quando você rala ali o cotovelo, alguma coisa que forma uma casquinha? A gente tem essa casquinha, às vezes, lá por dentro do nariz. E essa casquinha, ela vai saindo conforme o tempo. E, às vezes, é ela que entope o nariz. Então, você ir pingando o soro fisiológico, 0,9% no nariz, né? Uma solução salina. Ela vai ajudando gradativamente e soltando essas casquinhas. Lembrando que não é legal no pós-operatório imediato, aí, os primeiros 15 dias, ficar forçando demais pra suar o nariz. Porque, como casquinha de machucado, a gente sabe. Se você tirar a casquinha, pode voltar a sangrar. E a mesma situação com esses coágulos ali, com aquele sangue que tá ali na maxila. O ideal é que ele vá saindo gradativamente. E aí, depois do décimo dia, uma semana ali, eu ainda recomendo que possa ser feito nebulização. Como eu disse, tem aquelas casquinhas. Às vezes, a gente faz a nebulização simplesmente com soro fisiológico, né? A gente pega uma maquininha daquela de nebulização. E aí, 10 minutinhos ali, faz ali a nebulização. Isso vai ajudar a ir soltando aquela casquinha de sangue e, consequentemente, melhorando ali a respiração. Isso daí faz parte ali da cirurgia ortognática. Aqui é uma outra pomadinha. Tem a sinalona cetonida. Essa daqui pode passar nos lábios, em caso de surgimento de aftas. Às vezes, os ganchinhos do aparelho, né? Do cobaiacho, pode machucar. E aí, se machucar, a gente passa essa pomadinha. Pequenos sangramentos. São normais, assim, sangramento pequenininho, né? Sai um pouquinho de sangue na boca, um pouquinho de sangue no nariz, é ok. Sangrou um pouquinho mais, tira foto do que aconteceu, manda no WhatsApp do cirurgião. E, na pior das hipóteses, vai para o pronto-socorro. E lá tem gente que vai fazer esse atendimento inicial e já vão conectar com o cirurgião para poder resolver a parada, tá? Mas esse tipo de sangramento normalmente acontece quando a galera abusa, cara. Quando o pós-operatório está bom e tem sangramento. Eu tenho um grande amigo meu que eu operei e ele, no quarto dia de pós-operatório, ele teve um puto sangramento. Me ligou e falou, ó, está sangrando e tal. Aí, eu fui perguntar para ele o que aconteceu. Eu falei, ah, fui dar uma namorada, né? Você imagina que eu vou querendo namorar alguém, né? Namorar, que eu digo, eu namoro, né? Se fosse uma coisa mais light, mas não tem jeito. O cara vai querer namorar. No pós-operatório de quatro dias, você vai sangrar o nariz. Então, tem que ficar meio na boa ali, não fazer esforço físico, lembrar ali da frequência cardíaca e de não abusar nesse pós-operatório, tá? E aí, aqui eu deixo mais duas medicações, né? Quando essa medicação toda, essas orientações a gente passa antes da cirurgia, né? E esses dois remédios aqui, o Transamin e o Adera D3 Gotas, o Transamin basicamente é um remédio que auxilia no processo de coagulação. Ele ajuda no sangramento. Então, caso tenha um sangramentozinho ali no nariz, dois comprimidinhos, amassa ele, toma o Transamin de seis em seis horas, tende a melhorar esse sangramento. Mas isso é pra coisinha pequena. Se for uma coisa maior, já vai direto pro hospital, entra em contato com o cirurgião, não fica dando sopa com sangramento, não. E a outra coisa que eu passo é o Adera D3 Gotas, né? Num total de 5 mil unidades pela manhã. E eu gosto de passar isso aí durante 3, 4, 5 meses. Eu, na verdade, Daniel, eu tomo todos os dias 5 mil unidades de vitamina D, né? Ela ajuda no metabolismo ósseo, ela ajuda também na produção de melatonina pra gente dormir melhor à noite. E a vitamina D, ela é sintetizada pelo sol. Às vezes, muitas vezes, a gente fica aqui, ó, tá dentro do estúdio, né? Toma pouquíssimo sol. Então, suplementar a vitamina D pra gente que não toma tanto sol assim é algo, na minha percepção, muito importante. E no pós-operatório de cirurgia ortognática, né? A vitamina D, ela tem um papel no processo de consolidação óssea. Então, eu sempre gosto de suplementar pra não correr risco de ter deficiência de vitamina D nesse pós-operatório imediato. Então, basicamente, esses são os medicamentos. Essas são as orientações. Cuidado com a higienização, cuidado com a alimentação. Uma alimentação muito boa, também macia. E as medicações que têm que ser tomadas. Então, fez tudo isso, a gente tem a condição mais favorável pra consolidação. E o que a gente quer, que é o sucesso da cirurgia ortognática. Os ossos todos colados e os pacientes depois felizes com a deformidade tratada com sucesso. Beleza? Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Espero que você tenha gostado. Chamando mais uma vez pra se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. Também acompanhar a gente nas mídias sociais, Facebook, Instagram. A gente tá por lá produzindo bastante conteúdo legal, né? Que a gente julga ser relevante aí pra quem tem interesse em saber um pouco mais ou que vai passar por uma experiência ali de cirurgia ortognática. Beleza? Valeu, um grande abraço e até o próximo vídeo.